Estava viajando pra São Benedito, né, né? Deus abençoe sua vida e muitas felicidades. Dá pra razão, mas vale a pena, né, o importante é lembrar. Um beijão pra Nátaly e outro pro Natan também. A irmã Socorro diz assim, ó, glória a Deus, louvado seja o nome de Deus para sempre. É verdade, irmã Socorro, mulher de Deus que eu admiro demais. E quem está também aqui participando é Aldeni Bernardo Azenete. Boa tarde, sou Aldeni aqui de Quixadá, o povo de Quixadá sempre ligado no programa Alegria Kids, do sítio Tapuiara, Tapuiara. E seu programa é bem, são todos os sábados, e meu filho Bernardo estamos lhe ouvindo. Obrigado, meu irmão Aldeni. Quero mandar um alô para o Bernardo, seu filho. Deus abençoe vocês e vamos com mais um louvor, porque a alegria do Senhor enche o nosso coração. Crianças, a alegria do Senhor é nossa força, por isso que o nosso programa é Alegria. Alegria Kids, eu quero oferecer esse louvor para todos que estão me escutando nesse momento da Aline Barro, cheio de alegria.